Bom dia, boa tarde, boa noite, meus perigos do YouTube, sou Antônio Ferreira do canal O Homem da Roça. Hoje eu estou aqui no Lajeiro Grande, de frente à igreja do Padre Cícero, onde está acontecendo a abertura das novenas aqui no Lajeiro Grande. Está o pessoal na igreja, estão rezando agora e eu estou aqui na frente para mostrar para vocês a abertura dessas novenas aqui no Lajeiro Grande em Santana, no Ipanema e na Lagoas. Tem pouquíssima gente na igreja, mas está sendo a abertura. E mostrar para vocês aqui como é que está o Lajeiro Grande. Está um silêncio total, né? Mas vou mostrar para vocês como está para vocês terem conhecimento. Então vamos ao vídeo. Temos feito aqui o Lajeiro Grande, daqui tem uma visão muito bacana. Vou estar assaltando um pouquinho daqui de cima. É um pouco de brinada, aquela região ali onde vai para o Carié, Paulo Afonso, né? Vou dar uma circulada aqui devagarzinho para vocês. Está um silêncio total, né? Está só o pessoal rezando aqui na igreja, pouquíssima gente. Mas muito bacana, Lajeiro Grande tem muita história. Conheci esse Lajeiro Grande, não tinha nenhuma casa dessas. E hoje você não encontra onde fazer mais uma casa aqui no Lajeiro Grande. Está aqui a igreja. Essa igreja é bem miudinha, minúscula mesmo, mas está uma igreja grande. Grande mesmo, está aqui a estátua do Pai Cício, aqui de frente à igreja, né? Vamos ver a placa aqui. Praça do Lajeiro Grande, que é essa placa que foi botada. E aqui está a igreja, né? O pessoal, vou mostrar aqui dentro a igreja. O pessoal, estão rezando agora. Vou dar uma puxadinha aqui, para vocês verem. Estas novenas é de 15 a 18, né? Que começam hoje, dia 15, e terminam no dia 18. Mas é um Lajeiro muito grande. A gente morava na Serra do Poço. Vou ver se eu dou uma mochada daquela serra. E passava... Todos os sábados, a turma que vinha daquela Serra do Poço, lá... Passava nesse Lajeiro Grande, para ir para a Feira, aqui em Santana, Feira Livre. E voltava por esse caminho aqui, ó. Vou ter esse aqui, tem esse caminho ali, onde vai para a Serra do Poço, Camuxinga, né? Já mostrei para vocês. Lajeiro grande aqui, em Santana do Ipanema. Mas é muito grande mesmo esse Lajeiro. Essas casas aqui são todas feitas em cima do Lajeiro, das pedras, né? É bom porque não precisa você cavar para fazer a sua base. O seu alicerce para fazer a sua base, né? Você faz a sua base em cima das pedras mesmo. É só aterrar e fica tudo plano. Foi feito essa homenagem aqui, né? Já mostrei para vocês. Está aí a igreja muito bacana. Essa igreja é bem pequena. E essas casas aí que vocês estão vendo, é tudo em cima do Lajeiro Grande, né? Não sei o que vai ter à noite, mas com certeza vai ter mais movimento aqui. Já soltaram fogo aqui. E está começando hoje e termina dia 18, né? Hoje é quinta-feira, amanhã sexta, sábado. Acredito no domingo. Essa pracinha aqui é muito bacana, que foi feita agora. Muito bacana mesmo. Para você ficar à vontade aqui. Tem essa coletora aqui, que é uma coleta. Está o lixo e a pracinha é muito bacana aqui, né? Beleza mesmo essa pracinha que vier aqui no Lajeiro Grande. Vou mostrar a visão daqui para vocês. Mas muito bacana. O céu está coberto de nuvens. O sol está saindo, mas com muitas nuvens cheias, né? Mas está bacana mesmo aqui no Lajeiro Grande. E aqui sempre tem, vocês não sabem, tem festa no dia do Padre Cícero, né? É homenagem ao Padre Cícero, que tem a igrejinha aqui. E sempre tem alguns movimentos aqui. Mas esse Lajeiro Grande, eu conheci ele. Todos nós sentamos nisso aqui, conhecemos esse Lajeiro Grande sem ter nenhuma casa dessas. Esse arredor, por cima do Lajeiro. Mas é Lajeiro, Lajeiro mesmo. Aqui não... Você não encontra terra não. Essas casas aqui embaixo, estou mostrando a vocês, elas... São pedra também. Agora o Lajeiro, você começa a ver daqui que ele já começa terra, né? Mas é por cima. Mas quando você acaba mais ou menos 50, 60 centímetros, já chega no Lajeiro de novo. E é muito grande. Esse Lajeiro Grande é muito grande, muito conhecido aqui em Santana do Ipanema. Todo mundo conhece. E é um videozinho pequeno que eu estou fazendo para vocês. Aqui do Lajeiro Grande. Na abertura da novena. Aqui em nossa cidade de Santana do Ipanema, em Alagoas. Mas está muito bacana mesmo esse Lajeiro Grande. Muitas casas. Vou mostrar a única casa que tinha era uma... Aqui embaixo, que era do seu Guilherme. Foi quem comprou esse Lajeiro Grande e fundou todas essas casas. Mas... Tem muita casa agora. Completo, né? Não tem espaço mais para você fazer casa. Aqui é a rua onde dá acesso à rua de Santo Sofia. Lá em cima, lá na frente, né? Vou mostrar para vocês. Até aqui é calçamento. Daqui para frente, daqui para frente, já é o Lajeiro Grande, né? Muito, muito grande mesmo. Muito grande. Muitas casas foram feitas. Como eu falei no início, aqui não tem nenhuma casa nesse Lajeiro. E... Você não encontra espaço para fazer casa. Essa rua aqui, onde você cava... Mesmo lá na frente, você já encontra o Lajeiro também embaixo. Aqui fizeram os calçamentos, mas encerrou o mesmo o calçamento aqui. A divisa do calçamento para... Para a pedra. Essa é uma pedra muito grande, passa por trás dessas casas aí. Por trás dessas aqui, por todo canto que você passar aqui, você vê... Só o Lajeiro. Mas... Está muito bacana. E começou essas novenas hoje, eu disse... Vou mostrar para os companheiros. Eu estava com muito tempo que eu tinha visto aquela igrejinha lá aberta. Mas como está essa... Essa abertura da novena hoje, está a igrejinha lá aberta, né? Mostrei para vocês por dentro, muito bacana. E muito linda essa igrejinha. Mas ela era só uma partezinha daquela... Ao lado da porta, antigamente, né? Quando foi feito logo. Mas agora está essa igreja muito bacana. Foi feita essa estalta na frente, ficou mais bacana ainda. E está aí, meus companheiros. É mais um vídeo para o canal. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal. Compartilhem com seus amigos. Não se esqueçam de ativar as notificações. E está aí mais uma vez o Lajeiro Grande em nossa cidade de Santana do Ipanema. Então, fica a todos com Deus e um abraço.